Olá, meu nome é Teresa Kodama, nome artístico dela Mônica Kodama. Eu me sinto profundamente honrada, exonjeada, feliz e agradecida pelo convite feito pelos queridos amigos Fernando Jardim e Alessandra Yara da Cunha, diretores da Luxus Magazine, para participar de um importantíssimo e grandioso projeto digno de aplausos que unem arte, cultura e ação social em prol da Casa Roupe e da Fundação Dorina Novil. Eles reuniram obras de artistas renomados que têm o mesmo ideal, que é auxiliar o próximo. 15% de cada produto será revertido em prol da Casa Roupe e da Fundação Dorina Novil. Abrace essa ideia, sinta-se envolvidos com o projeto. Acesse o site www.luxusgallery.com.br E deixo para todos uma mensagem. Dessa vida, nós levaremos os bons momentos, as boas amizades e as boas ações. Façamos o melhor que pudermos ao próximo. Façamos o melhor que pudermos para a Casa Roupe e para a Fundação Dorina Novil. Agradeço imensamente, Fernanda e Alessandra, pela oportunidade em estar participando deste projeto. Aproveito a oportunidade para parabenizar todos os artistas pelas maravilhosas obras e pelo convívio e pela amizade. Um beijo muito grande a todos. Me sintam-se abraçados nesse momento. Beijos. Tchau. Tchau.